Daytona Rodas aqui na Brigadeiro Franco, é uma loja super completa, com uma equipe nota 10, treinada, qualificada, que vai fazer o melhor pelo seu carro. E aqui você encontra pneus e rodas do Aro 13 até o 28, nacionais, importados, várias marcas e modelos, e tudo em até 10 vezes em todos os cartões pra facilitar a sua vida. E olha só, o Serginho preparou pra você, cliente, uma super promoção essa semana, pneus e rodas Aro 20, né Serginho? Isso Karina, a promoção da roda Aro 20 montada com pneu a partir de 4,699. 4,699 é a vista, mas olha, a gente tá falando de rodas e pneus top de linha, tenho certeza que você vai gostar. E aqui você encontra também uma gama muito completa de serviços, som, alarme, película, molas esportivas, tudo em geral pra deixar o seu carro mais lindo possível. Seu carro vai ficar equipado e valorizado, são dois endereços em Curitiba, tem lá na Avenida Iguaçu, número 3488, anota o telefone de lá, é o 3342-5852. E essa loja bem bacana fica aqui na Brigadeiro Franco. 4208, telefone 3319-8594. E pra saber tudo sobre essa empresa, acesse o site agora. www.deitonarodas.com.br Eles estão te esperando, o seu carro vai ficar show, vem!